Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e Gurizana hoje lançou os desafios da semana 5 e toda semana tem uma recompensa secreta e a recompensa dessa semana é uma categoria secreta, beleza? Então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 5 você irá receber essa tela de carregamento aqui e vocês podem ver ali no fundo, ali atrás, o desenho da categoria secreta que fica exatamente nessa caverna da skin do Throg e para quem não sabe, essa caverna fica perto daquela outra ilha afastada da ilha principal na área de neve do mapa, beleza? No meio de vários pinheiros, não é tão difícil assim de achar tem um buraco no chão, você consegue ver caindo direto do ônibus de batalha e a categoria secreta está bem em cima de um colchão logo ali, quando você entra na caverna, você encontra ele exatamente onde eu estou lançando aí nesse vídeo, beleza? Lembrando que para você estar desbloqueando a categoria secreta você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até a semana 5 e também, obviamente, ter o passe de batalha pago Então é isso, mano Se você gostou do vídeo e foi útil para você deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e também mande para os seus amigos aí para eles estarem sabendo do local exato da categoria secreta dessa semana 5 de desafios da temporada 7 Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E aí Tchau.